Elie Se apaixonar por você foi como adormecer No começo demorou um pouco Mas quando menos esperava eu dormi profundamente Hoje eu agradeço e louvo a Deus pela oportunidade de ter adormecido Porque no melhor do meu sonho eu encontrei você de verdade Nas minhas orações eu pedia pra Deus Deus, me manda um cara bonzinho, tranquilo Que me entenda Que aceite esse meu jeito de ser E Deus com toda a sua sabedoria e discernimento Me enviou você Que de tranquilo não tem nada Que muitas vezes não me entende E tenho um pouco de dificuldade de me aceitar como eu sou E hoje eu te digo Que é justamente isso Que me faz chamar imensamente E a cada dia mais e mais I knew that I'd find you And I'd love you forever I'm undone, I'm a lucky one And I'll love you forever It's our wedding day I've never felt so alive When you take my hand And you look in my eyes It's the best day of my life No more wasted time No more hoping you'd stay We're together now Forever, always Forever, always Oh, I knew that I could find you And I'd love you forever Oh, I knew that I could find you And I'd love you forever And I'd love you forever And I'd love you forever And I'd love you forever